Equipes da Polícia Militar e do DETRAN escolheram pontos estratégicos para montar duas barreiras para fiscalizar o consumo de álcool ao volante. Um deles foi a Avenida Presidente Kennedy, região da cidade que concentra bares e restaurantes. O local e o horário decorrem da maior potencialidade de a gente deparar com esse tipo de circunstância, do motorista ter ou não feito uso de bebidas ou coisa assim. Então os finais de semana e esse horário são os mais propícios. Os motoristas passavam pela primeira abordagem dos policiais militares e seguiam para o teste do bafômetro. Entre as noites de sexta e sábado foram aplicados 175 testes. 11 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e terão que pagar multa de R$ 2.934,70, além de responder a processo no DETRAN para suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Nós paramos o condutor e fazemos o etilômetro que dá a dosagem da ingestão. E a partir daí é que nós vamos tomar as providências administrativas ou criminais decorrentes. Um dos motoristas, além da multa e da suspensão, também responderá na justiça por crime de trânsito, por apresentar índice a partir de 34 miligramas de álcool por litro de ar expelido ou por ter a embriaguez atestada em exame clínico realizado por médico-perito da Polícia Técnico-Científica. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão.